Agora teremos a oferta da paz, a cerimônia da inteligência da água. A oferta da paz representa a paz e o estabelecimento de uma pura unificada celeste, que será realizada através desses sete representantes. O Sr. Dr. Mwony Rose, da Associação do Clero Religioso. A doutora Tânia Edwards, pastora sênior da Igreja Pentecostal da Filadélfia. A doutora Monsenhor Oscar Aquino, da Igreja Católica Apostólica Romana, de Manhattan. E o irmão Muhammad Shamidula, professor de História Islâmica na Universidade de John Agathe. E só a mídia Parameshananda, do Baratis Saveran Sanga, e a bot Mahatawin Kukau, e também o Dr. Kihun Kim. Então agora eles estarão fazendo a oferta do Cursos 3 e oferta. Então essa foi a educação da paz com nossos esperanças e desejos para o Unir. Então vamos dar uma grande salva de palmas para esses sete, dois minutos e dois minutos e três minutos.